Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 20 de março e começa agora mais um Minuto Gás. No último fim de semana, Santa Cruz do Sul contou com um reforço na segurança. 33 futuros policiais reforçaram o efetivo no município. O estágio do grupo de alunos soldados da Escola de Formação de Montenegro começou na noite de sexta-feira e encerrou ontem. Em duplas, os futuros brigadianos atuaram no policiamento ostensivo no centro e no bairro Arroio Grande. O clássico Ave Cruz no estádio dos Eucaliptos também teve reforço. Agora o assunto é música. O fim de semana foi marcado pela primeira edição do Festival Internacional de Música de Santa Cruz. E a grande vencedora foi a milonga A Queixa do Cão, de Gilmar Batista, Josemar Dias e Tiago Souza. Escolhida como a melhor canção, os compositores levaram o prêmio de 10 mil reais. Na segunda colocação ficou a música Samba de Compromisso, de Zé Renato Dauti, que ganhou 5 mil reais. Por fim, em terceiro, Nicole Carrion, com a composição No Escuro, recebeu 3 mil reais. E para encerrar, o trabalho é intenso no Parque da Expo Agro Afubra. O maior evento da agricultura familiar do Brasil vai ser aberto oficialmente nesta terça-feira. E o clima é de otimismo. O presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, a Afubra, Benício Werner, já adiantou que espera o crescimento e resultados melhores do que o do ano passado. A 17ª edição da Expo Agro Afubra vai até quinta-feira no parque localizado na BR-471, no quilômetro 161, em Rio Parto. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na Expo Agro e saber quais são os destaques do dia, acesse o Portal Gás. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho